Meu nome é Fábio Pavan, eu sou do Brasil. Eu descobri sobre a cosmética com alguns amigos. Primeiramente, o Luciano veio e voltou e o resultado dele foi muito bom. Depois, alguns outros amigos vieram e depois que eu vi o resultado que eles tiveram, eu resolvi vir também. Pesquisei um pouco sobre a clínica, sobre o doutor Akar, vi que era muito renomado, então eu vim para cá. A experiência foi muito boa, a organização deles é muito boa. O transfer do aeroporto para o hotel foi... Eu estava me sentindo uma estrela do rock, na verdade, porque é muito bacana o transfer. Quando eu cheguei na clínica, eu fiquei muito surpreso com a qualidade da clínica, muito acima do que eu esperava, na verdade. O atendimento do pessoal também. E o tempo todo eu tinha uma pessoa que era Romi, para traduzir as coisas para o português, caso eu precisasse. Durante a cirurgia, eu fiz várias perguntas. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer muitas perguntas. Então, eu fiz várias perguntas ao longo da cirurgia. E toda hora eles chamavam a Romi, ou alguma outra pessoa que falava inglês também, porque eu também falo inglês, para poder me explicar o que estava acontecendo, as dúvidas que eu tinha. Isso foi muito positivo, porque eu pude ficar tranquilo o tempo todo com o que estava ocorrendo, estava indo tudo bem. Enfim, foi fantástico, eu super recomendo. Eu já tenho alguns amigos me esperando de volta no Brasil, para ver o resultado que eu vou ter. E para ver se for muito bom, provavelmente eles virão para cá também. A experiência foi muito acima do que eu esperava, tanto em termos de organização, quanto em termos de estabelecimento, da clínica em si. A clínica é fantástica, eu acho que ela é sensacional. A clínica é fantástica, eu acho que ela é sensacional.